Um recado para os visitantes e internautas do blog sobre esse momento que o Brasil e Pernambuco, de repente, estão vivendo. O que você acha? Como é que a sociedade pode participar, deve? Que questionamentos ela deve fazer? Eu acho que o desafio das mudanças climáticas força todo o brasileiro a se envolver nesse assunto. Eu diria que, em particular, a região nordeste do país, que pode, de um lado, ser parte importante da solução, com a revolução energética, trazendo uma grande geração de energia limpa, energia eólica, por exemplo, para o país. E, ao mesmo tempo, é uma grande vítima das mudanças climáticas, uma vez que você vai ter um cenário projetado pelos cientistas de aumento de intensidade e frequência de eventos climáticos extremos. Então, como a gente pode evitar ser parte do problema e melhorar ser parte da solução, eu queria convidar todo mundo do blog a agir. E aí você pode entrar, se quiser, por exemplo, no site do Greenpeace, para fazer e aprender mais o que você pode fazer e usar o seu teclado como um instrumento de ação. E exigir, vamos lá cobrar que o presidente Lula vá para Copenhagen, para essa reunião tão importante de mudanças climáticas, cobrar do seu governador, cadê a política estadual de mudanças climáticas, o que Pernambuco pensa sobre o problema das mudanças climáticas, como que ele está ajudando a ser parte da solução, a lidar com a questão da vulnerabilidade das regiões aqui de Pernambuco a esse fenômeno e ajudando as pessoas a se adaptarem a esse problema, uma vez que a gente já está vivendo o problema das mudanças climáticas e o que a gente tem que fazer agora é transformar isso em uma solução.